O compasso composto. O que tem no compasso composto? Bom, quando a gente tem o compasso simples, como eu já expliquei, o compasso simples veio de uma ideia base, a ideia mais básica. Imaginem que a gente tem que pensar um sistema de escrita musical, de notação musical, para não deixar aqueles eventos musicais morrerem, porque eles estavam percebendo que se não tivesse algum tipo de escrita, não só para guiar os músicos e todos que cantavam, mas também para que aquilo não se perdesse para a posteridade. Eles tiveram que criar algum tipo de escrita para o som. Então, se imagina a função, qual função difícil de fazer, que é guiar ou pensar em uma forma de registrar aquilo que você ouve, que está no ar, que você não enxerga. E aí eles partiram para uma coisa mais clara, matemática, porque você consegue ter o controle do som. Como eu já disse, a música são os sons que a gente tem controle deles. O som da natureza acontece e a gente nem ouve aquilo como música, porque eles são tão complexos para o nosso ouvido, que é um ouvido bem reduzido, que a gente ouve aquilo como ruído. Mas, na verdade, o ruído, a música seria um ruído organizado. Então, os sons da música é, na verdade, aquilo que o homem consegue manipular. Ele consegue manipular a duração do tempo, ele consegue manipular a duração de uma nota, a altura e essas coisas todas. Isso é a música, isso é a capacidade do homem manipular os sons, transformá-lo em algo mais organizado para o ouvido do homem, e aí ele chama de música. Está legal? E aí, o pensamento básico, com o pensamento do compasso simples, foi pegar uma nota e dividir por dois. Só que, percebe-se que nem tudo na música é dividido por dois. Como faz para a gente ter aquela percepção de algo dividido por três? Percebe? Então, é aí que surge a ideia do compasso composto. E qual é a diferença do compasso composto para o compasso simples? Primeiro, eu disse, o compasso simples é o compasso básico, é o pensamento simples, é o pensamento base, é o início de tudo, é o pensamento diádico, tudo dividido por dois. Por isso que ele é o simples, por isso que ele é a base. O composto é aquilo que eles perceberam que também havia necessidade de ser resolvido, que é o que eles entendiam como aquela coisa ternária do três, aquele desenvolvimento do três. E tem uma coisa que precisa ser dita. O compasso composto, depois que a música europeia, a música clássica já estava em franco desenvolvimento, já estávamos dentro da harmonia tonal, ou seja, a música já tinha saído dos mosteiros, tinha entrado nos salões dos reis, para jantares, para esse tipo de coisa. Imagine vocês que nesses salões, nesses jantares, onde as pessoas também se confraternizavam, eles tinham também uma necessidade da coisa da dança, daquela música da dança. E muita coisa foi possível pelo pensamento do compasso composto, porque para e pensa. O compasso composto é um compasso que tem um batimento ternário. Já já eu falo disso com mais clareza. Mas a gente percebe uma coisa mais ternária acontecendo ali. E é muito mais fácil você dançar ao som daquilo que soa como rodando, dança ternário, pense em uma valsa, do que uma coisa... Isso é comum hoje, mas não era comum na época. uma música com compasso simples ou claramente simples, no sentido de um binário, um quaternário, por exemplo, e as pessoas dançarem a esse som. Não era tão comum assim. Então, o compasso ternário tem mais essa característica. Existe, sim, o ternário simples, mas existe aquela percepção do binário que não é o binário somente, mas é um binário simples, mas é um binário composto. Ou seja, este binário também tem uma sonoridade típica desse movimento típico para a dança. É aí que eles começam a resolver aquilo que eles já ouviam, mas eles não sabiam exatamente como resolver isso no papel. Então, o compasso composto pressupõe que o pulso é composto por outros pulsos, ele é subdividido. É um binário composto por uma outra coisa para que ele possa chegar a uma outra percepção daquele movimento. O binário simples é simples, é a base. Eu tenho um pulso, divido por dois pulsos iguais mesmo, a duração, acabou. O composto é esse pulso está subdividido num movimento interno que gera essa percepção de algo rodado, de algo diferente do compasso simples. Esse é o compasso composto. De maneira, eu estou colocando assim da maneira mais conceitual, mas vamos ver como é que funciona esse compasso composto no papel. Vamos lá. Compasso composto. A gente tem aqui um 6 por 8. Vamos ver o que está acontecendo em termos de, no que diz respeito ao compasso. O que o compasso está me falando? O compasso está me dizendo que aqui eu tenho 6 pulsos. Qual figura rítmica que vale o pulso? É a figura rítmica 8. Quem é a figura rítmica 8? É exatamente a colcheia. Então, está bom. Então, vamos colocar aqui 6 colcheias. Vamos preencher esse compasso. Veja só que interessante. Veja só que interessante. O próprio software já separou isso aqui de 3 em 3. E eu simplesmente disse, o compasso me diz que ele é 6 pulsos internos com a figura que vale 8. A figura 8. Eu tenho 6 pulsos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porém, o próprio software já juntou de 3 em 3. Por quê? Porque convencionou-se, isso é uma convenção, que o compasso 6 por 8 é um compasso composto. O que quer dizer que este agrupamento aqui, na verdade, ele é ouvido como um único pulso. Ou seja, existe um pulso maior, um pulso tercinado que está acima dele e este pulso, sim, é subdividido por 2. Então, vejam só. Quando o software coloca 6 por 8, eu coloco 6 pulsos aqui dentro. 8, que é a colcheia como figura do pulso. Coloco 6 colcheias, ele imediatamente junta de 3 em 3. Isso aqui está me dizendo que este grupo aqui é, na verdade, um pulso que está aqui e está representado por essa figura, porque essa figura aqui nada mais é do que a junção dessas 3 figuras aqui. 3 colcheias equivale a uma semínima pontuada. 3 colcheias equivale a uma semínima pontuada. Então, se cada um deste pulso, que é um grande pulso, e ele é um pulso subdividido por 3 internamente, ele é um pulso composto por 3 pulsos. Percebe? Isso não é pensamento base, pensamento simples. Isso aqui é um pensamento em que o pulso é composto por 3 pulsos. por isso que ele é um compasso composto. Esse pulso aqui é composto por 3 pulsos. E se vocês observarem, apesar de estar escrito 6 por 8, ele é um compasso binário. Ele tem 2 pulsos tercinados. Ele tem 2 pulsos, 2 grandes pulsos, que dentro desse pulso há uma subdivisão interna de 3 em 3. Então, a diferença do compasso binário simples é que o compasso binário simples são 2 pulsos inteiros. O compasso binário composto, 6 por 8, por exemplo, são 2 pulsos subdivididos por 3 internamente. São 2 pulsos compostos por subdivisões internárias. Essa é a diferença. É como você pensa cada um dos pulsos. O ternário simples teria uma sensação rítmica do ternário composto? Certamente sim. Então, eu vou demonstrar aqui para você, Flávia. O ternário simples é 1, 2, 3, 1, 2, 3. Certo? Tá, que, te, tá, que, te. Então, veja só. Como é o ternário composto? Cada pulso desse aqui você percebe como sendo subdividido por três. Então eu vou fazer aqui entre simples e composto. O simples. Percebeu? Então essa é a diferença. O compasso ternário simples é diferente do ternário composto por você ouvir cada um desses pulsos com a sua subdivisão interna. Então agora eu vou fazer algumas reflexões, algumas perguntas que eu não sei se eu sei a resposta, mas vai nos fazer pensar. Olha, o compasso simples, a gente já entendeu que o compasso simples é a base, foi construído a partir do pensamento simples. No entanto, a gente tem nesse compasso simples o compasso 3 por 4 que é um ternário. Certo? Certo. E aí não tem nenhum problema. A gente entende que o compasso simples é o compasso cujo cada pulso é absoluto, ele não é subdividido por 3. Ele não tem aquele pensamento ternário, aquele pulso tercinado. Ele é absoluto. Ele é cada pulso, ele não é subdividido por 3. Esse é o pensamento, essa é a percepção do simples. E a gente tem o 3 por 4, ele é ternário? Sim, ele é ternário. Mas ele não traz essa subdivisão interna do compasso composto que faz diferença. Faz diferença. Tudo bem. Por que, então, que se convencionou que o 6 por 4, compasso 6 por 4, é simples e não um compasso composto? Como assim? Olha, o compasso 6 por 8 é composto. Tanto que se você escreve 6 por 8 no software, ele já faz a subdivisão de 3 em 3 para você. Agora, se você escreve 6 por 4, ele vai colocar 6 pulsos separados. No 6 por 8, ele vai agrupar de 3 em 3. E se eu quiser um 6 por 8 que não seja composto? Eu quero que cada pulso do 6 por 8 seja percebido como um pulso absoluto exatamente igual ao 6 por 4. É possível? É possível na teoria. Claro que na teoria é. Mas convencionou-se no uso, foi consagrado pelo uso, que compasso 6 por 8 é um compasso composto. É um binário composto. E um 6 por 4 são 6 pulsos separados. 6 pulsos em que você não agrupa de 3 em 3 pensando num binário composto. Percebe? Então, convencionou-se isso. Então, a gente está muito acostumado a olhar 6 por 8 como binário composto, 3 por 8 como, desculpe, 9 por 8 como ternário composto e o 12 por 8 como quaternário composto. O 12 por 8 tem 12 pulsos agrupados de 3 em 3, o que quer dizer 4 grandes pulsos. O 9 por 8 tem 9 pulsos agrupados de 3 em 3, o que quer dizer 3 grandes pulsos ternários. Mas o 12 por 4 não é assim, não é composto, como o 9 por 4 também não, como o 6 por 4 também não. Percebe? Então, isso foi consagrado pelo uso. Na matemática, a gente poderia ter, sim, outros compassos pensados como compostos, mas não é assim que funciona. Fora do compasso 6 por 8, porque naturalmente todos os músicos vão tender a ler como um compasso composto, um binário composto. Esse é um ponto. Agora, eu troquei o compasso 6 por 8 pelo compasso 15 por 8. O que foi que a gente conversou? Que o compasso composto está muito associado à figura 8, figura rítmica 8, como sendo o denominador, certo? E elas são subdivididas por 3. Então, 6 por 8, 3 por 8, por exemplo, 6 por 8 é um binário composto, 9 por 8 é um ternário composto, 12 por 8 é um quaternário composto e 15 por 8. A gente considera como sendo um compasso composto com 5 grandes pulsos tercinados? Vamos ver o que o software me diz. Eu vou aqui, olha, colocar a primeira figura e vou repetir e vamos ver como é que ele agrupa. Veja só o que o software fez. Ele não agrupou de 3 em 3, o que quer dizer que aqui o software não considera como sendo composto, ou seja, um binário composto, ternário composto, quaternário composto e, no caso, um compasso em 5 composto. Não, cada figura aqui é uma figura absoluta. E aí muita gente fica em dúvida se, de fato, o 15 por 8 é um compasso composto. Não é. Então, a gente começa a perceber que na estrutura lá da raiz, a gente tem o binário como base, tudo como base, porque eles dão conta de tudo, bem, na verdade. A gente tem o binário, tem o ternário e tem o quaternário simples e tem o binário, o ternário, o quaternário composto. Sendo que o binário, o ternário e o quaternário composto são escritos com a figura rítmica, o denominador 8. Então, 6 por 8, 9 por 8, 12 por 8 já está convencionado como sendo um compasso composto. Isso já é convenção. Está claro? Está claro?